Chegamos ao 29º episódio do quadro Enchendo a Carteira, um quadro onde ao vivo, todos os meses na prática, eu ensino você a investir montando uma carteira de renda variável. Neste mês de junho, vamos investir em 4 fundos imobiliários pagando 1% ao mês ou mais. E se você é um pouquinho mais avançado, não, não serão 4 fundos de papel. A gente vai investir, inclusive, em vários fundos de tijolo, ou seja, que tem imóveis próprios, que estão te pagando 1% ao mês de dividendos mais o potencial de valorização deles. Então, se você caiu de paraquedas aqui, esse é um quadro onde, desde 2020, pré-pandemia, eu invisto R$ 500,00 por mês na prática. Então, se inscreve no nosso canal para você nunca perder um episódio dessa série, que é a série que o pessoal mais gosta de longe. Eu sempre gosto de começar com os nossos resultados do mês. E neste mês, tivemos um resultado bem interessante. A gente usa o status de investe para controlar a nossa carteira e o nosso Excel, mas olha que interessante. Quando começamos a investir, lá atrás, o primeiro dividendo que a gente recebeu foi em março de 2020, de R$ 8,00. E agora, dois anos depois, estamos recebendo já R$ 100,00 de dividendos, batendo o nosso recorde de R$ 99,56 de dividendos. Agora, no mês de junho, como está no meio, ainda não recebemos tudo. Mas olhem que interessante, quando a gente pega aqui e analisa por categoria de investimentos, a gente vê que as ações, que estão aqui em vermelho, elas têm picos de dividendos depois tendem a cair. Têm picos de dividendos depois tendem a cair, porque as ações não pagam todos os meses. Agora, se eu olhar só os fundos imobiliários, repare que é uma tendência de alta. Os fundos imobiliários, eles todos os meses te pagam dividendos praticamente que por lei. Por lei, não precisariam pagar todos os meses. Mas, por tradição, eles pagam mensalmente os dividendos, porque eles são obrigados a distribuírem 95% do fluxo de caixa para nós cotistas. As ações não têm essa obrigação e que bom que elas não têm, porque elas podem pegar o lucro, reinvestir, abrir negócios, quitar dívida. Eu quero que uma empresa tenha flexibilidade para poder expandir no momento de economia aquecida ou poder me pagar se tiver tudo bem. Já os fundos imobiliários, como são imóveis, eles pagam o aluguel. E esse aluguel é uma coisa muito mais previsível e mais estável. Tanto que, nesse mês, a gente vai fugir um pouquinho da nossa regra por cunho didático. Nós deveríamos estar aportando em ações, vamos aportar em fundos imobiliários. Já vou explicar o porquê. E se a gente for olhar a rentabilidade da nossa carteira, ao longo de um ano, ela está negativa, porém o Ibovespa está mais negativo ainda. O que não tem nenhum problema, porque a ideia da nossa carteira é cair menos quando a bolsa cai. Mas, se a gente for pegar e somar os nossos dividendos, a nossa carteira está em lucro. A gente consegue ver no nosso Excel. Pegando o nosso Excel, esse aqui é a nossa carteira. Neste dado momento, estamos com menos 1.4 entre o mês de maio e o mês de junho, entre os dois deixando a carteira. O Ibovespa caiu 1.2. Nossa carteira caiu um pouquinho a mais que ele nesse mês. Tudo certo, tudo dentro do normal. E nossa carteira está empatada. Aqui, mais para o lado, para vocês verem. Nesse exato momento, a nossa carteira está empatada com o valor investido. Porque, se somarem os nossos dividendos, a gente está exatamente com o valor que nós investimos. Apesar da planilha, o site está falando que deveríamos estar com um prejuízo de 11%. O que é ótimo. Nós temos uma carteira muito bem estruturada. Porque a gente começou a investir com o Ibovespa a 116 mil pontos. Ele está hoje em 107. Nós conseguimos manter o nosso resultado. Com uma bolsa, um zig-zag para cima. A gente está segurando a ponta no zag. E quando vier o zig, a gente com certeza vai ter um retorno muito interessante. Por que eu falei que a gente ia fugir da nossa regra? Porque a gente definiu lá atrás que a gente quer ter 60% em ações, 25% da carteira em fundos imobiliários, dividido entre papel e tijolo, e 15% em ETFs. Nós estamos com 50% em ações. A gente deveria investir em ações. Porém, como a ideia desse quadro é ser didático e ser um pouco mais flexível em relação aos aportes, como você pode ser na sua casa também, eu quero aportar em fundos imobiliários por causa de algumas situações peculiares que a gente está vivendo agora, que eu já vou explicar para vocês. Vamos lá. Esse ponto é extremamente importante. Antes de eu falar para você quais são os fundos que nós vamos investir hoje. Eu sou um extremo defensor que o preço de uma ação não importa. Ela não importa porque o preço computa todo o risco do mercado. Tem gente que acredita que uma ação pode ficar barata, ela pode ficar cara, não tem nenhum problema com isso, mas uma série de estudos, o meu embasamento não é baseado no meu achismo, é baseado em estudos que comprovam que o preço de uma ação não tem um impacto real você conseguir pegar, de fato, uma ação barata ou uma ação cara. Uma ação pode cair 50% e dar prejuízo e cair mais 50%. Uma ação pode subir 200% no ano e subir mais 500% no outro ano, dando resultados cada vez melhores. O que importa para uma empresa são os resultados dela. E no longo prazo o preço vai atrás do lucro, não o contrário. Por isso que, entre outras coisas, o preço de uma ação não importa para mim. Porém, num fundo imobiliário isso é um pouco diferente. Temos fundos imobiliários de tijolo, que são os fundos que têm imóveis, e os fundos de papel, que são fundos que compram CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. Que é basicamente um fundo imobiliário que compra títulos de dívida, ou seja, ele compra renda fixa, entre aspas, e essa renda fixa remunera ou cotista. Um, o aluguel vem, de fato, de imóveis, o outro vem da taxa contratada da renda fixa. Se você quer entender melhor como funcionam os fundos de papel, veja essa aula aqui, que eu explico no detalhe como funciona um fundo de papel. Você não precisa dela para entender essa aula de agora. O que eu quero que você entenda é o seguinte. O fundo de tijolo tem um imóvel por trás que é um pouco mais subjetivo, ou como o preço dele é medido. Apesar de ser mais fácil você medir o valor de um imóvel do que o valor de uma empresa, por óbvio, o valor de um imóvel muda com a qualidade dos inquilinos, com a região, com a economia como um todo. Então, tem um certo sentido você buscar fundos imobiliários que o preço deles e o valor patrimonial não estão tão distantes entre si. Já vou explicar como é que você verifica isso. Porém, nos fundos de papel, que eles são constituídos por certificados de recebíveis, ou seja, são constituídos por dívidas, eu consigo saber exatamente qual que é o valor da dívida. Então, no caso dos fundos de papel, o preço deles importa. No caso das ações, o preço importa zero. No caso dos fundos imobiliários de tijolo, o preço tem alguma importância na decisão. Deu para você entender em cima disso? Beleza, Matheus? Por que isso vai me servir para a aula de hoje? Vai servir por muita coisa. Então, vamos lá. Quais são os quatro fundos imobiliários que nós vamos aportar hoje no nosso quadro Enchendo a Carteira? O primeiro fundo imobiliário que a gente vai aportar é o fundo RZA, RZTR, um fundo do agronegócio. Nós também temos uma aula exclusiva sobre fundos imobiliários do agronegócio, por isso é importante que você está inscrito no nosso canal. Mas o último dividendo que ele pagou foi de 1,21%, um patrimônio de 1,1 bilhões de reais. Legal? Esse site eu gosto de usar muito, o Funes Explorer. Ele é gratuito para você entender como funciona a dinâmica do mercado. Mas algo interessante de olhar nele aqui é o seguinte. Os dividendos dele que estavam um pouco instáveis, e ele é um fundo novo, foi fundado em 2020, agora pegaram uma estabilidade desde novembro de 2021. Legal? Sempre desçam aqui e olhem o relatório gerencial. Abram sempre o relatório gerencial mais recente. Esse fundo aqui vou ser mais objetivo, porque a ideia é ser mais prático aqui. Por que eu estou querendo pegar esse fundo? Porque ele está pagando muito. Se você escolhe o fundo imobiliário pelo qual está pagando mais, eu tenho 100% de certeza que eventualmente você vai tomar um tombo muito grande, porque o mercado, o mercado não é besta. Se o mercado está te dando um prêmio mais alto, existe um risco mais alto em relação àquele ativo. Guarda isso que você vai sempre tomar decisões melhores. E no caso do fundo imobiliário do agronegócio, alguns fatores de risco são, é um segmento novo no Brasil como um todo, em termos de fundos imobiliários do agronegócio, tem poucos fundos ainda, tem muita incerteza em relação a esse tipo de negócio. Estamos vivendo um momento de economia extremamente duvidosa. É um ano de eleição, está tendo guerra da Rússia e da Ucrânia ainda, a economia americana está com a inflação nas alturas e chega um fundo novo com uma proposta diferente. É óbvio que este fundo vai ter um risco mais elevado. Ele ter um risco mais elevado, o valor da cota dele fica mais baixo. Só que o que importa para nós cotistas é o dividendo pago, o que está sendo pago para nós do fundo. E é por isso que você consegue, em alguns momentos, achar essas mini distorções, essas mini distorções e você investir em fundos que estão pagando dividendos relativamente elevados, mesmo sendo fundos de tijolos. Que fundo de tijolo, na CNTP, ou seja, nas condições normais de temperatura e pressão, tendem a pagar em torno de 6% a 7% ao ano, o que dá mais ou menos 0,5%, 0,6% ao mês. Se você achar um fundo desse, você vai analisar, ver se tem sentido. Mas já de cara, voltando aqui para o site, a gente vê alguns pré-requisitos que ele cumpre de ser um bom fundo imobiliário. Não só pagar 1,1. Um ponto negativo dele é essa taxa de performance. 20% do que bater o CDI mais 2. Agora, com o CDI a 13, é difícil ele bater. Então, ele não vai cobrar a taxa de performance. Ele pegaria 20% do que batesse acima de 15 o retorno dele. Ou seja, se o fundo rendesse 20, CDI mais 2 dá 15, ele pegaria 20% da diferença. 20% de 5. O que é difícil. Agora, se o CDI estivesse há 4 anos atrás a 2%, qualquer retorno acima de 4, ou seja, 2 mais 2, ele ia pegar 20% para ele. Isso tem que ser levado em consideração. Então, esse ponto aqui é um ponto ruim, do meu ponto de vista. Agora, os pontos positivos. Ele tem 14 imóveis. Esses imóveis são bem interessantes, então eu vou explicar o porquê que eu gosto tanto deles. Os contratos, cadê aqui o dividend yield dele esperado? 12,6% ao ano. Tem quase 50 mil investidores, o que é algo bem interessante. Os contratos dele vencem depois de quase 12 anos, ou seja, é um prazo muito longo. 100% de contratos de arrendamento rural, que são contratos atípicos. Na aula de fundos imobiliários, eu detalho muito isso daqui. Lembrando que o dividendo não depende da safra em si, depende do aluguel contratuado. Este fundo imobiliário, que é interessante olhar para vocês, vou para a parte mais objetiva aqui. Aqui, vamos lá. Os contratos, vamos para os imóveis. Aqui, ele é diferente por quê? Não comumente com os outros fundos imobiliários, que são sempre concentrados em São Paulo, esse fundo imobiliário aqui, por ser do agronegócio, ele está espalhado por outros estados do Brasil. E é um fundo imobiliário de terras. Olhando aqui, reparem que ele tem, por exemplo, no Mato Grosso, ele vai ter fundos imobiliários no Maranhão, perdão, vai ter terras no Maranhão. São grandes lotes de terra, todos por arrendamento rural, o que diversifica a nossa carteira, o que coloca alguma coisa que nós não tínhamos antes. E tudo que diversifica, tende a baixar o seu risco e não necessariamente diminuir o seu retorno. Nesse caso, inclusive, aumentar o nosso retorno. E é óbvio que você tem que analisar o fundo um pouquinho mais profundo do que eu estou fazendo aqui agora, desse quadro a ser didático, e temos nossa aula detalhando a análise de cada fundo imobiliário, por assim dizer. Um outro ponto interessante de analisar do fundo é isto daqui, deem uma olhada. Essa distribuição aqui não pode ser mais do que 100%. Estão vendo aqui? Eu vou dar um zoom. 97%. Ou seja, ele é um fundo que de tudo que ele receitou, ele distribuiu 97%. Por que isso é importante, Matheus? Porque eu consigo olhar esses dividendos aqui dele e garantir que são dividendos legítimos. Ele não está pegando o caixa dele e pagando para dar uma ilusão que o fundo está indo bem. Isso aqui deriva, de fato, do resultado dele. Legal? Show de bola, Matheus. Boa liquidez, bom dividendo, bom patrimônio. Agora, um ponto importante para vocês analisarem também, que eu falo que é o último ponto para analisar em fundos de tijolo, que é o P por VP. O P por VP é o seguinte, é o preço dele, ou seja, o quanto o mercado está precificando o fundo agora, cada cota vale R$102,50. E o VP é o valor patrimonial. Na teoria, quanto vale cada pedacinho da terra que você compra. Ou seja, se um fundo imobiliário vale R$1 milhão e ele emitiu R$100 mil cotas, cada cota deveria ter de valor patrimonial R$10,00, porque cada pedacinho vale R$10,00. Porém, o mercado pode precificar isso a R$11,00, R$12,00, R$13,00, R$9,00, R$8,00. E quando isso está muito elevado, ou seja, o mercado está precificando R$10,00, R$20,00, R$30,00, R$40,00, R$40,00 acima, pode ser um indício muito forte que aquele fundo imobiliário está numa euforia muito grande, uma euforia muito grande, e as pessoas estão comprando só pelo dividendo. Não adianta nada você comprar um fundo imobiliário que de repente está num preço por valor patrimonial de 1,5%, 50% acima do valor patrimonial dele, pagando 2% de dividendo ao mês, se ele voltar para o preço por valor patrimonial de 1%, que é o que usualmente orbita o fundo imobiliário, você perdeu 50%, recebendo 2% ao mês, sendo um bem padeiro, você ia levar 2 anos para só recuperar o seu tombo. E por que para imóveis isso não importa tanto? Porque o imóvel tende a valorizar com o tempo, então você pegar ele um pouquinho acima, e o imóvel tem qualidade, valoriza o mercado e enxerga, isso tende a ir para cima. Um outro fundo que sempre está com preço por valor patrimonial acima de 1% é, por exemplo, o HGLG, que desde que eu invisto nele nunca teve no preço por valor patrimonial 1%. Ele sempre teve 1,1%, 1,2%, porque ele é um fundo de excelente qualidade, o mercado enxerga isso e coloca no preço, mas você não deve ignorar esse ponto, porém não deve decidir por conta dele, legal? Então o primeiro fundo que a gente vai colocar na nossa carteira, que é um fundo de tijolo, eu pagando mais do que 1% ao mês, é o RISA, ou seja, cada 102 reais que eu colocar, eu estou recebendo 1,25, e esse padrão ele se repete há vários meses já, não foi um pico aqui. O próximo fundo que eu vou olhar aqui é um fundo bem mais polêmico, tá? é o fundo chamado Secoia, com preço por valor patrimonial em 0,66, ou seja, cada pedacinho da cota dele deveria valer 96 reais e está valendo 63 e 69. E muitas pessoas brilham os olhos quando veem isso, e falam, caramba, Matheus, estou comprando uma coisa que deveria valer 96 por 63, eu sou um gênio. É, só você está vendo isso, Alecrim Dourado que nasceu sem ser regado. O mercado inteiro não está vendo isso. Presta atenção nesse ponto, porque esse quadro aqui é feito para ensinar na prática, tá? Não existe almoço grátis, o mercado é mais inteligente que você, que eu, ele é a somatória de todo mundo. Quando você enxerga alguma coisa que aparente estar barata, ou seja, muito abaixo do que deveria valer, algo errado não está certo. Você compraria um iPhone por 300 reais? Provavelmente não, porque você ia desconfiar muito daquele iPhone, você ia investigar muito mais. No caso do Secoia, tem um problema nele, um problema entre aspas nele, do porquê que ele está com esse preço tão abaixo do valor patrimonial. E aí cabe a você decidir se você quer investir nele ou não. Vamos lá, esse é um caso bem peculiar, eu tenho alguns amigos que investem nele desde o IPO, eles são muito assíduos em relação a esse fundo imobiliário, comecei a estudar por conta deles, vi gestor conversando, vi relatórios, e olha que interessante o case do Secoia, é muito interessante mesmo. Se você abrir aqui o relatório do Secoia, você vai ver o seguinte, vou pular aqui o comentário do gestor, eu já volto depois a explicar o porquê que eu estou pulando isso, mas olhem só, alguns dados deste fundo aqui, que por detalhe está pagando 1% ao mês. Primeiro ponto, vamos vir aqui já de cara, taxa da administração dele, 1,25%, mais 20% do que bateu IPCA, mais 5,5%, já ok. Olha os dividendos dele, muito estáveis, concorda? Muito estáveis. algo estranho de você ver, é completamente diferente de você pegar, por exemplo, um fundo assim, um fundo como é o caso do Rect, que está precificado a 0,6%, e você olha e vê os dividendos dele, são os dividendos que estão em queda, entendeu? Eles estão caindo, isso aqui eu não quero ver. O Rect é um caso à parte também, que é um fundo que ele está precificado bem abaixo do valor patrimonial dele, é um fundo que aconteceram algumas coisas em particulares com ele, ele deve dar uma reviravolta, é um fundo que eu inclusive gosto dele, a gente não vai investir nele nesse mês porque a proposta de agora é investir em fundos imobiliários que estão pagando 1% ao mês para ser coerente com a nossa capa e com o nosso título, mas esse é um fundo que chama uma atenção de um ponto negativo, dividendos caindo ao longo do tempo, tem que entender o porquê eles estão caindo, se eles vão voltar ou não, mas isso é conversa para uma outra aula, tá? A ideia aqui é mostrar o destaque, que esse comportamento aqui de que estão caindo os dividendos podem ser causados por atraso de aluguel, inquilino saindo, renegociação, depreciação de imóveis, isso de fato tira o valor do fundo, você pode pegar um prédio que vale 1 bilhão de reais e se ele tiver 100% vago, você não recebe aluguel, teu mercado não vai deixar isso no valor de 1, entendeu? Raciocínio? Depende do contexto do fundo. Agora, no caso da Sequoia tem coisas estranhas, como por exemplo, o dividendo dele está muito estável, você pega nos relatórios dele, vamos lá para alguns pontos-chave para você analisar, vamos lá, os pontos-chave, o dividend yield anualizado de quase 12% e aqui já os principais problemas, ele tem 2 mil cotistas, que é praticamente o pessoal que entrou no IPO, lembram do RISA que a gente viu aqui quantos cotistas eles tinham? Se não me falha a memória, era algo em torno de 50 mil ou estou alucinando cotistas? Não, não estou alucinando não, 48 mil cotistas, o que isso aqui quer dizer? que ele tem pouquíssima liquidez, é difícil alguém comprar e vender ele e esse fundo aqui fez uma emissão só, se for olhar o valor patrimonial da Sequoia, ele vale 154 milhões, já o RISA como referência vale 1.1 bilhão, por que que essa diferença tem? Um fundo imobiliário quando ele começa, ele nunca começa valendo 1 bilhão, ele começa valendo 100 milhões, 200, faz novas emissões, novas emissões, novas emissões, vai captando dinheiro e vai ficando cada vez maior, mas sorte do show de bola assim que funciona, porém, o que aconteceu com o Sequoia, aconteceu, ele caiu na espiral da morte dos fundos imobiliários, ele fez a primeira emissão dele, nesse valor de 154 milhões, a cotação dele começou a cair, ele ficou abaixo do valor patrimonial e ele não consegue fazer uma nova emissão, por que? quando ele vai fazer uma emissão, seja captar dinheiro, ele vai falar o seguinte, pessoal, vou abrir novas cotas, o valor patrimonial dele está em 96 reais, ele usualmente emite as cotas dele a 95, 94, para captar dinheiro, só que o mercado está vendo que eu consigo comprar na bolsa ele a 63, então, eu não vou entrar na emissão nova, porque eu consigo comprar ele mais barato na bolsa, então, ele não consegue fazer uma emissão, só que se ele emitir a 63 reais, ele arrebenta com quem comprou ele de fato no IPO, com quem comprou o valor dele patrimonial, então, ele não faz uma emissão, porque ninguém ia entrar, e por ele não fazer uma emissão, ele não cresce e ninguém entra, ele fica preso nesse looping de que ele não consegue crescer, mas se você pega e olha os resultados dele, você vê o seguinte, vamos lá, ele está distribuindo, é aqui, dá um zoom para vocês verem, menos de 100% do que ele receitou e estou dividendo é legítimo dele, se você for olhar dentro dos imóveis dele, ele é extremamente bem diversificado, ele está 100% ocupado, ele tem 5 imóveis, são imóveis de altíssima qualidade, ele é diversificado, inclusive entre os locatários dele, o locatário, perdão, aqui a distribuição patrimonial dele, a composição patrimonial, ele é bem diversificado como um todo, ele tem imóveis em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, os locatários são diferentes, os contratos são quase 40% atípicos, os vencimentos em 5,2 anos, a maior parte vence depois de 2028, ele é bem distribuído, enfim, se você pegar para analisar esse fundo imobiliário, ele é um fundo imobiliário extremamente interessante, ele tem a parte dos galpões logísticos, imóveis de altíssima qualidade, uma proposta bem interessante também, ele é um fundo híbrido, por assim dizer, bem diversificado, 100% ocupado, 100% dono dos imóveis como um todo, e ele ficou preso na espiral da morte. E qual foi a conversa que eu tive com os meus amigos que tem esse fundo imobiliário? Quem entrou no IPO está tomando um tombo gigantesco, porque olhem aqui que legal e que curioso. Se eu ver a cotação dele, desde que ele se fundou, ele está no zig-zag para baixo, ou seja, ele pode continuar caindo, eu posso comprar ele agora a R$63, ele está em R$20, daqui a pouco, e não importar nos dividendos que eu perdi dinheiro. Mas quem entrou aqui, pagou R$100 nele e está recebendo R$63, está recebendo 0,6%, mas quem entrar agora, quem entrar agora, a R$63, receberam R$63, está recebendo 1%. O meu yield on cost, ou seja, o dividendo no meu preço, quem entra hoje, estaria pegando a 1%. E qual que é a grande sacada? Se ele conseguir fazer alguma coisa para voltar ao valor justo dele, na teoria, o valor justo é como o mercado está precificando, ao valor patrimonial dele, você pode ter um upside, ou seja, um ganho de 34%. Ou seja, você tem a chance de ganhar 34% mais o dividendo de 1% no preço que você pega agora. Então, é um fundo interessante, mas é óbvio que ele tem um risco muito maior que o HGLG, do que, por exemplo, um XPML, um XPLG, nesse sentido. Então, ele é um fundo que cabe na carteira, porque nós já temos outros fundos imobiliários, nós já temos outros fundos, mas ele é um fundo de tijolo pagando 1%, com a chance de subir 34% ao longo do tempo. Mas, você não põe tudo nele, porque eu não sou besta, ele pode ir para zero, ele pode nunca sair da espiral da morte. Mas, é um outro fundo que também cabe na nossa carteira. O terceiro fundo imobiliário de tijolo que a gente vai colocar é o BETRA, que também é um outro fundo do agronegócio, só que agora ele é da BTG. Ele está pagando perto do 1%, então, por favor, me perdoem por essa flexibilidade que eu tive aqui, mas está bem perto do 1%. O preço para o valor patrimonial dele é ok, o patrimônio líquido dele é menor do que o do RISA, só que ele é um fundo da BTG. Vamos analisar aqui o relatório dele. Ele tem de condições o seguinte, também 1,2% ao ano, mas a taxa de performance é em cima do IPCA mais 4, não 20% do CDI. Ele tem menos ativos, ele tem um contrato 100% atípico, tem bons investidores, vencimento de quase 10 anos. Para diversificar, nunca está concentrado em um fundo só, na parte do agronegócio. Tem outros fundos que tem imóveis, o agronegócio é bem legal, tem portuário, recebimento de semente de grãos, que estava na aula que eu deixei para vocês ali. Mas, esse é um fundo bem bacana também, ele tem fazendas, em lugares diferentes. A rentabilidade esperada deles é interessantíssima. O imóvel deles que mais tem um percentual é do grupo Bergamasco de 30%, ou seja, ele não está concentrado muito em um lugar específico. Ele é aqui, 100% dos contratos atípicos, isso é ótimo, ou seja, se a pessoa sair tem que pagar até o final. O reajuste não é bruto em cima do IPCA, que é um reajuste bem justo. Os contratos vêm todos de 2031 a 2035 também não estão em São Paulo, o que é interessante para diversificar. O relatório da BTG é muito bom, é fácil de você acompanhar, você enxergar os terrenos que tem, são plantios diferentes, são objetivos diferentes dos imóveis, é um carinha que com certeza cabe na nossa carteira. E o último fundo que a gente vai colocar em carteira, que é um fundo polêmico para caramba também, que é um fundo de papel, que é o famoso HCTR, que chegou a sofrer muito nesse tempo, ele foi um fundo extremamente polêmico, foi pegando os últimos, desde o máximo dele, foi um fundo que ficou extremamente hypado, ele chegou a bater R$172,00 em 2019, que ele estava pagando em 2019, cadê aqui, R$1,58, mas a cota dele chegou a bater um preço por valor patrimonial, se não me engano, de 1,5, era um absurdo, em função do que ele paga de fato. Ou seja, é um fundo imobiliário que ele foi muito polêmico, ele caiu para caramba depois de uma correção, depois ele entrou no chamado Circuito das Compras, que começou a fazer uma hype de vai ter nada de implência, não vai, o reajuste é muito alto, o reajuste não é. É um fundo extremamente polêmico, ou seja, se for ver a cota dele está oscilando muito, porque é um fundo que o papel, na teoria, a cota não deveria oscilar ao ponto de R$172,00 para a mínima de R$92,00, mas esse é um fundo que tem um dividendo elevado, está num preço que vale o patrimonial um pouquinho abaixo de 1, o que é interessante para mim no caso de um fundo de papel, um patrimônio gigantesco, as pessoas falando ah, ele faz muita emissão e isso é ruim. Quando ele estava fazendo muita emissão e pagando 2% ao mês, ninguém reclamava, para mim é achar problema onde de fato não tem. Dividendos dele oscilando, como usualmente de papel costuma-se oscilar, pegando o relatório deles, que também aqui da Ictare, você enxerga alguns pontos importantes, a taxa dele que a gente viu que era 1,2, 10% do que bateu o CDI, isso eu acho bem ruim, não é 20, mas eu acho bem ruim, coisas interessantes dele. Os CRIs, ele tem vários CRIs, que é o que é importante com o fundo imobiliário, o indexador deles está no IPCA, era no EGPM, era uma polêmica gigantesca em cima disso, ele está renegociando e ainda assim continua pagando um dividendo legal. o relatório dele muito interessante, ele explicando o porquê ele faz cada coisa, isso é importantíssimo para quem investe, entender o que está acontecendo e como o gestor se comunica com você, dentro do que ele está receitando e distribuindo. Olha só, o resultado dele foi 29,1 milhões em março, eu queria ver o acumulado dele aqui, acho que ele fala o acumulado, mas o que ele estava receitando no total e distribuindo está bem dentro, não está invadindo caixa de maneira alguma. coisas importantes no fundo de papel, eu quero ver vários e vários CRIs, quanto mais CRI tiver na teoria é melhor, porque ele dilui, no fundo de papel é quase uma carta em branco para o gestor, então eu quero que ele esteja bem pulverizado, eu quero olhar os segmentos dele, vários segmentos, eu quero olhar cadê, 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 o duration, que é quanto que eles estão vendo, a duração deles, quanto tempo eles duram, o LTV, que é quanto da dívida o imóvel cobre, perdão, é o quanto da dívida, vale em relação ao imóvel, ou seja, um LTV abaixo de 100%, quer dizer que o imóvel em garantia é mais valioso do que a dívida que ele foi tomado, então a chance de pagamento é altíssima, aqui uma concentração, ele tem 73% em CRIs, ele tem 4% em caixa, o que eu acho bom, que é o que ele tem tudo aplicado, e 23% em outros fundos imobiliários, aqui a distribuição IPCA mais 10, é a maior parte deles, o que eu acho ótimo, maravilhoso, não é uma taxa tão agressiva, a gente chegou a ser GPM mais 15, distribuído pelo Brasil inteiro, então assim, é muito interessante você enxergar a qualidade dos imóveis, a qualidade das garantias, a qualidade dos CRIs, os vencimentos longos, é um fundo de papel mais arrojado, com certeza ele é, mas ele cabe na nossa carteira também, enxergar quando a gente faz essa distribuição, e por que eu estou fazendo isso aqui agora, porque olhem o seguinte, se a gente for olhar dentro da nossa carteira, aqui do site, vou pegar a nossa carteira, cadê, composição do nosso patrimônio, em termos de fundos imobiliários, nós já temos 19 ativos, temos vários ativos, se a gente pegar todos aqui, e tem ativos, vamos pegar do maior, do, o percentual deles, aqui da organização, maiores pesos, o Becri, que é um fim de papel, Cain RI, que é um dos maiores fundos híbridos da bolsa, HGRE, fundos de laje, HGGRU, da Renda Urbana, da Crepe Suíce, já tem uma carteira bem estruturada dentro dos fundos, legal? Então, esse é o nosso aporte do mês, então, sem mais delongas, vamos para a site da Clear, que estamos com, de saldo, R$ 5,89, por causa dos dividendos, vamos lá aportar. Bora lá, Betra, vamos comprar um, colocar uma assinatura eletrônica aqui, não engana essa, vamos salvar, aqui salvar, minha assinatura eletrônica, eu vou salvar, vamos comprar um Betra, a mercado, e, comprar, compramos, já foi, um Betra, a mercado, Risa, vamos comprar, dois Risas, que eu gosto mais dele, do que o do Betra, vamos colocar, dois, dois também, a mercado, comprar, sucesso, como gastar dinheiro é rápido, né? Vamos agora para o, Sequoia, se eu não me engano, o Sequoia, a gente vai pegar, quantos, precisa ver aqui, eu tenho notado, vamos pegar, Sequoia, a quantidade, cadê, 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 cadê você? Dois, dois Sequoias também, é isso daí, comprar, dois Sequoias, sobrou 154, e um HCTR, um HCTR, a mercado, comprado, sobrou 41 reais, e é isso, 41 reais, vocês sabem que é a hora, a gente fazer os aportes, a limpeza, das ações, dentro de ações, que precisamos comprar, que estão em queda, temos a passão e mais queda na carteira, a Graziotin, por última vez, Banco do Brasil, perdão, Bradesco, e Raia Drogazil, vamos comprar, ações da Droga Raia, gosto da Droga Raia, RADL3, tracionada, está em queda na nossa carteira, 20 reais, a gente tem 41, eu vou comprar duas, opa, duas ações da Droga Raia, dá para comprar duas, e não sobra dinheiro para eu comprar Oi, como vocês adoram que eu faça, não é mesmo? vocês adoram quando eu compro Oi, vamos lá, comprar duas drogas Raia, comprou, sobrou 1 real, será que dá? Será que dá para a gente comprar Oi BR3, fracionada? Dá para comprar, dá para comprar uma, vamos comprar então, uma ação da Oi, fracionada, com certeza vocês adoram, a gente faz isso, e vamos lá comprar uma ação, e não foi? Ah, mudou aqui, olha, nem o Homebroker quer comprar ações da Oi, não deixou eu trocar, vamos lá, comprar, e comprado ações da Oi, e pessoal, por hoje é isso, comenta aqui embaixo se você tem alguns ativos, gostou da estratégia, e eu vejo você na próxima aula.